O que já era bom ficou ainda melhor. Leia, 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 leia ali ó. Super Kina, faça a sua, leve 5, pague 4. É a Garbo, é aquela promoção que tá arrebentando. Antes eles faziam em alguns produtos, agora a loja inteira, todo o estoque. É dessa forma, você vai levar 5 e vai pagar 4. Então ó, você pode fazer isso com cuecas, meias, lenços, tem camisetas, tem gravatas, tudo, tudo, tudo com preço especial e nesse esquema você vai pagar 4 e a última, a quinta, vai de graça. Ah, mas o detalhe, ó, você tem que comprar, assim, você tem que comprar 4 camisas pra levar a quinta, ou 4 ternos pra levar o quinto. Você fala, bom, eu vou comprar tanto terno assim, junta você, outro amigo do escritório, o teu primo, seu teu cunhado que não é parente, traz pra cá que você vai gostar, ó, ternos de fabricação da Garbo, a partir de R$118,50. Esse daqui, R$118,50. Bom preço, hein? Se você comprar 4, você leva o quinto de graça. Camisas, modelos diferentes, tecidos diferentes, tem manga longa, tem manga curta, a partir de R$15,00. Eu vou dar um exemplo de R$15,00 aqui, ó, mostra aqui, Willow. Essa camisa custa R$15,00, tá? Então se você comprar 1, 2, 3, 4 camisas, a quinta você não paga. Calças, aqui, mostra, a partir de R$27,00. Essa daqui, fabricação da Garbo, R$27,00. E gravatas, a partir de R$9,00. Essas que eu tô te mostrando, R$9,00. Melhor ainda, hein? Além desse lance de leva 5 e paga 4, tudo em 3 vezes, sem juros. Acima de R$200,00 em 4 vezes. Tem alfaiate em todas as lojas. Te atendem de segunda a sábado. Garbo, são 42 lojas. Fone 291-9911. Não perca!